Boa tarde, a equipe do SAAI Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mariana se reuniu nesta segunda-feira para esclarecimento da nova política de distribuição hídrica, a instalação de hidrômetros pela cidade. Controle de desperdício, otimização da distribuição hídrica e identificação de áreas de vazamentos. A hidrometração já começou em Mariana e representantes da autarquia foram até os centros de convenções esclarecer a nova política de distribuição de água. Nós marcamos essa reunião pública para esclarecer todas as dúvidas que a população possa ter em relação à instalação desses hidrômetros. E nós estamos trazendo experiência aqui de Itabirito, o diretor Itabirito está aqui para estar fazendo a apresentação. A Tânia, que é responsável por um consórcio de 27 SAAIs, para reforçar essa importância do controle do desperdício mariano. Um dos pontos mais abordados é que a hidrometração vai mapear a distribuição de água na cidade. É questão de justiça social. Áreas privilegiadas, como centro histórico e áreas comerciais, vão ter mais controle de consumo. E, consequentemente, as áreas desprivilegiadas receberão o serviço com mais frequência e qualidade. O sistema de hidrometração que a Mariana está implantando, ele tem uma importância técnica muito grande. Ele vai possibilitar que o SAAI consiga equacionar o volume, a vazão produzida nas etas, e o que se consome no ponto de consumo. Então, esse é o ponto principal. A partir daí, o SAAI começa a ter um controle sobre o sistema, efetivamente. Logicamente, quando tiver tudo hidrometrado, mas, aos poucos, vai se conseguindo saber como é que está o sistema de abastecimento. Hoje, a população carece muito de abastecimento. E o SAAI, ele consegue resolver um pouco desse problema. Só que ele não tem controle sobre esse tema. Então, não se sabe, não tem um balanço hídrico entre o que é produzido e o que é consumido, efetivamente consumido. A hidrometração já começou e atingiu alguns pontos-chave da cidade. O centro histórico, a gameleira, área próxima à sede do SAAI, e começou na Avenida Nossa Senhora do Carmo. Os próximos pontos a receber serão os centros comerciais e distritos. Ao todo, já foram instalados mais de 4 mil hidrômetros na primeira etapa. E já deu para perceber o perfil do consumidor marianense. Nós estamos no princípio, né? Tem o quê? Tem menos de um mês que nós começamos a instalar. Então, nós não fizemos ainda as primeiras leituras. Mas, nós instalamos há pouco tempo dos prédios públicos, porque nós vimos que o consumo aqui é muito exagerado. O pessoal não preocupa com torneira aberta, não preocupa com lavação de rua. Então, nós percebemos aí que só o hidrometro conseguiu resolver o problema de desperdício mariano. E aí E aí E aí E aí E aí